Pessoal, como fazer esse efeito que está viralizando nas redes sociais e várias pessoas estão gravando? Eu estou refazendo esse vídeo que algumas pessoas falaram que só dá pra fazer foto e eu vou provar pra vocês que dá pra fazer vídeo também, tá? Bom, primeiramente, pra fazer esse efeito aqui que está viralizando nas redes sociais você precisa ter o Snapchat instalado, tá galera? Que ele vem lá do Snapchat. Então, primeiramente, eu vou abrir aqui o Snapchat. Bom, vai abrir aqui a câmera com a cara de sono aqui. Mas enfim, galera, depois disso, o que você vai fazer? Você vai clicar aqui nessa lupinha aqui em cima, correto? E vocês vão digitá-lo aí, Skyrim, Skyrim, Smiley. Dessa forma aqui, quando vocês digitá-lo isso, vai aparecer a lente do Snapchat com o nome que eu acabei de citar. Que aparece até a foto ali, tudo certinho. Vamos clicar. E automaticamente ele já vai colocar o efeito pra vocês, tá galera? Nossa, ficou muito esquisito, cara. E já vai aparecer o efeito, tá pessoal? Lembrando, pra você não perder o efeito e você quiser gravar novamente, você vai clicar nesse coração aqui embaixo pra poder salvar. Então, aí, não vai precisar toda vez digitá-lo, tá bom? Então, você vai fazer o seguinte. Você vai filmar pra poder gravar e salvar o vídeo na sua galeria, tá pessoal? Então, é só clicar nesse ícone aqui que vai circular pra vocês em vermelho. E vou começar a gravar aqui, tá bom? É tipo como se fosse... É como se estivesse gravando os stories, tá galera? Olha lá, ó. Gravando, tal. Tudo certinho. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Henrique Tutoriais. Aqui é vídeo, galera, ó. Olha o vídeo rolando. É como se estivesse gravando os stories, tá galera? Olha lá, ó. Gravando, tal. Tudo certinho. Olá. Vou baixar o volume aqui. Basicamente é isso. Não tem segredo, tá? É assim que faz o vídeo. Você vai segurar como se estivesse gravando os stories. E ele vai salvar ali na sua galeria da câmera. Pra fazer isso, você vai clicar nesse botão aqui do lado esquerdo. Tá escrito salvar. Então, ele vai salvar o vídeo na sua galeria. Vou clicar em salvar. E ele acabou de salvar na minha galeria. Se eu quiser compartilhar ou fazer uns stories aqui no Snapchat, também não tem problema. É só clicar aqui em stories ou então no botão avançar pra poder postar aqui no aplicativo. Basicamente é isso. Eu vou até mostrar aqui novamente. Só segurar o botão do meio que ele vai começar a gravar. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Agora, olha o vídeo, galera. Vou até aumentar aqui. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui. E ele vai começar. Bom, pessoal. Basicamente é isso. Se tiver alguma dúvida, comenta aqui abaixo. Eu vou ficando por aqui.